O que é a saúde? Gente, isso é coisa do passado. Quero te apresentar um novo conceito em farmácia. Eu quero te apresentar a Farma Delivery. Na Farma Delivery você compra sem sair de casa, pela internet ou pelo telefone. A Farma Delivery já entrega em mais de 5 mil cidades brasileiras. É isso mesmo, são 5 mil cidades. Então não importa a região do Brasil que você esteja, né? Eles vão despachar para você. Se você é hipertenso, diabético ou usa algum medicamento de uso contínuo, você precisa conhecer a Farma Delivery. A Farma Delivery é especialista em medicamentos de marca. Lá você encontra condições super especiais para todos esses medicamentos. Tem mais. Quem tem parentes no Japão sabe que lá é muito difícil comprar medicamentos. Mas para a Farma Delivery isso não é um problema. Ela é a única farmácia brasileira que despacha medicamentos legalmente para o Japão. E eu quero que você saiba mais acessando agora mesmo farmadelivery.com.br ou ligando para 4003-5855. Experimente comprar na Farma Delivery porque você não vai querer outra farmácia não. E olha, para você que assiste a nossa programação, acesse farmadelivery.com.br E aproveite as ofertas que eles separaram para você essa semana. São ofertas exclusivas e especiais. E se você não gosta de comprar pela internet, não tem problema não. É só descartar 4003-5855 de qualquer lugar do Brasil para fazer a sua compra. É, você vai comprar pelo telefone, isso mesmo. E é um número de ligação local para todo o Brasil. 4003-5855. Não precisa de código de DDD, nada. É 4003-5855. Farma Delivery, um jeito diferente de comprar medicamentos. Experimenta que você vai gostar, viu? E eu vou fazer um intervalinho. No próximo bloco tem...